Você sempre fez os meus sonhos Sempre sonhos, mas sempre reem, se já mais muito bem Você sempre fez os meus sonhos Meu coração, mas sempre reem, se já mais muito bem Se a minha cabeça já está tão vazia Faz a primeira vez Ainda me lembro Talvez eu sei se é o seu parceiro, mas ainda partilhar Me ouve o seu dia a largar Sonhos, sonhos, rindo Me restou uma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu parceiro Não mais uma página Que foi o seu dia a largar Sonhos, sonhos, cinturro Me restou uma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida É só, sonhos, cinturro E restou uma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Amém.